O Alessandro tocou pro Oscar, recebeu de bola, tacou a bola pro Andrazinho, pode ter chegado a tempo de primeira, preferiu ajeitar, cruzou pra área, Oscar não consegue chutar pro gol! Ele tentou empurrar a bola com o pé esquerdo numa trama bem feita, o Oscar da Alessandro, o Andrazinho cruzou e olha o Oscar, ele botou o pé na bola, talvez com a direita ele conseguisse fazer o gol. O Alessandro tentou empurrar a bola pro gol, não conseguiu, acaba mandando e pra longe o gol do Rio de Janeiro, o Corinthians se concentra na intermediária, pra trás, o gol do Rio de Janeiro, a posição dele é normal, bateu pro gol, o Alessandro e o Andrazinho, tira Paulo André! O Alessandro defensor, não pode olhar pro bandeira. Olha o Bolatti, que é tendo a arranca da frente internacional, botou a bola no Jô, que pra esquerda ele bateu, Júlio César! Agora apareceu do meio de campo, o Bolatti fez uma boa jogada, posição boa do Jô. Houve a reclamação dos jogadores do Corinthians ali com o bandeirinha, essa ele não olhou pro bandeira, bateu no gol e Júlio César com as pernas fez a defesa. Mais perto o Andrazinho, arriscou pro gol e ela passou com o perigo. O Alessandro continuava pedindo bola, o Andrezinho é conhecido, bate bem nela, tanto na bola parada, nas faltas, ó, essa aí girou e bateu bem. Ô Caio, você diria que nesse momento é pressão, sufoco do Inter pra cima do Corinthians? Sim, o Inter tá melhor no jogo, o Inter tá levando mais perigo, já criou duas, três chances. O Fábio Santos na perna direita, fez o cruzamento. A bola sobrou pro Willian, bateu mal na bola e o Edson não conseguiu chutar. Foram dois erros no mesmo lance e agora o Júlio vai marcar a falta e dá cartão amarelo pro... Mas a simulação. Simulação, você achou? Foi. Eu não achei. Ele marcou a simulação do Paulinho. Simulou, cara. Olha, Marcos, parabéns ao Pedro Rogério Romão, hein? Esse aí é pra dar amarelo mesmo? Esse é pra dar amarelo mesmo. Porque o lance também virou um lance de discussão, né? Ah, tem que dar ou não tem? Esse é o caso típico. Esse é o caso típico. Ele deixa a bola, ele abre a perna, procurando a perna do jogador. Corre o Andrezinho, foi falta mais dura do Alessandro. Tava na cara que o Alessandro ia chegar depois e foi expulso. E isso já não tava na cara. Que ele ia tomar o vermelho, eu já não imaginava. O amarelo, eu não tinha muita dúvida. O Alessandro nem reclamou. Então, Renato, é pra vermelho? Ele entra com a perna como uma foice de cima pra baixo. Pode até não ter tido a intenção de ser violento e ser desleal. Mas a imagem é muito forte. A maneira como ele vai na disputa da jogada realmente chama a atenção. Tanto que tu mesmo falaste. Ele não reclamou, baixou a cabeça e saiu. Ele vem de cima pra baixo. Se der o amarelo, acho que passava o batido. Mas o Evandro a gente conhece. Ele ia chegar depois, tava na cara. O Andrezinho ia chegar antes, tava na cara. Aí o jeito que ele foi, entendeu o Renato. Explicou o Renato Marcílio. Mas a movimentação pro Lietson. Gol, a bola pro Paulinho. Chegou pela direita, faz o cruzamento. Danilo espera a toca de cabeça, Muriel. Agora foi a vez do Corinthians. Tramavei o lance. Movimentação, a jogada do Alex. O toque de primeira do Lietson. A chegada boa pela direita do Paulinho. Danilo tentou o contrapé do goleiro. O Jorginho que voltou do Kleber. Faz o cruzamento pra área. Subiu e tocou de cabeça pro gol. Meio. Gol internacional. Tem o cruzamento do Kleber. O Meio aparece de trás. Chega na frente. Chega antes do Fábio Santos. Se atira. Com consciência. Mergulha. Toca de cabeça. No cantinho. Pro fundo do gol. Ney, camisa 4. Foi precisa a cabeçada do Ney. Como foi preciso o cruzamento do Kleber. E eu tomo a quase pra dizer, Luiz Kanteio, que é um dos poucos times do Internacional que manda o lateral pra área. Obviamente, porque ele tem méritos. Ele sabe se movimentar. Ele parece o Paulo André. Tá saindo atrasado. É o chisme do segundo ombro. Momento da saída do zagueiro pra entrada do Opaqueiro. E aí o recurso eletrônico ainda deixa mais evidente. Claro que com a imagem parada, pra gente, fica mais cuidado pra sair. Olha o Alex. Sobra a bola. O juiz deu a falta. O juiz deu a falta do D'Alessandro. Dá cartão amarelo pro D'Alessandro. Vai ser expulso. É, já tem amarelo. Está expulso de campo o D'Alessandro. Leva o segundo o cartão amarelo. O vermelho. E está expulso de campo o D'Alessandro. Mais um desfalque do Internacional pro jogo contra o Atlético-Lianiense. Ele sai aplaudidíssimo pela torcida. Fez realmente um grande jogo, né? O que você expulso é que é o amarelo? Tio, ele deu o carrinho e pegou. Deu o carrinho, errou, chegou atrasado e pegou. Esse primeiro cartão foi por causa daquela reclamação do lance ali, daquele lema do criança, do Fábio Santos com o Oscar. Exatamente. Partiu, Alex. Não choverou. Baco direto pro gol! GOOOOOOOL! Alex! Do Corinthians! O torcedor vermelho e branco está em silêncio, então você pode ouvir a comemoração do torcedor do Corinthians. E pancada do Alex. O Moriel, o Moriel parece muito acreditado que ele ia tentar um triplo. Se eu não for, né? Dois jogadores da barreira. Eu ia ver se eu tinha visto direito. Dois jogadores da barreira. O Alex pegou com uma felicidade rara de quem bate bem na bola. Mandou da pedrada pro fundo do gol!